Rete, tu teve uma música gravada recentemente por uma dupla sertaneja, é verdade? Sim. A música Reencontro. Essa? Ela tem uma história bacana, né? O Giovanni e esse? Eu fiz essa música em 1994. E quando eu gravei essa canção, eu lembrei muito da voz dele. Dessa dupla? Dessa dupla. Eu conhecia eles nos anos 80, na época que eu andava entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela Ponte Aérea, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na época do Rimo, porque os guris já vêm de muitos anos, mas a música sertaneja estourou mesmo ali, no finalzinho dos anos 80. Ela começou a estourar. O Leandro Leonardo, os Zezé. Mas conhecia eles já pessoalmente? Conhecia, conhecia pessoalmente. Já tinha cantado com eles? Não, mas conhecia. Sempre fui fã deles. Sempre tivemos uma história bacana em São Paulo. porque nós nos encontrávamos muito no hotel chamado Jandaia, que era o hotel dos artistas em São Paulo. Eu ia muito, ficava no hotel Jandaia, ali no bairro Eridiana, por ali. E eu ali conheci muitos. E aí, 20 anos depois, mandei para os guris, mandei para a produção, que é difícil chegar neles. Mandei para a produção, a produção não dava muita bola, coisa e tal. E o reencontro ficou. Um dia eu me encontrei com o Jocelito Campos, lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, lá nos Campos Gerais. E o Jocelito disse, tchei, eu me dou muito com o Gia Giovanni. Eu disse, pá, mas eu sou fã, adoro os guris, sou muito amigo dos guris. O Jocelito é aquele que é amigo do Sérgio Reis? Isto. Ah, que ia sempre lá na festa do disco. Aí eu disse para ele, não, é o Jesse. Ah, não é o Jesse. Aquele é o Jesse. Não, é o Jesse. É o outro. Aí eu disse, cara, me bota em contato com, eu quero direto com o Giovanni. Aí eu fiz contato direto com ele, mandei a música e gravamos. E aí eu disse, eu quero que vocês gravem. E ele me convidou para gravar com eles. Aí fomos para um show e gravamos. E que o artista sertanejo, ele tem muita simpatia com a música gaúcha. Muito, muito, muito. O Gia e Giovanni são apaixonados pela música gaúcha. E eles fazem esses intercâmbios também aí. O próprio Gustavo Lima canta até o Fundo da Grota. Fundo da Grota, exatamente. É verdade. E aí o Gia e Giovanni me deram a grande alegria de regravar a música Reencontro. Nelci Vargas fez todo o arranjo pela voz dos guris, mandamos para lá. O Gia e Giovanni botaram uma voz em São Paulo, e eu coloquei a voz aqui. Que barbada, né? É. Agora um gravalauto lá. No estúdio do Sandro Coelho. Ô, Sandro Coelho! O Sandrinho produziu para mim. Esse tem uma baita história também. Esse nós temos que trazer aqui. Um bagagem, né? Sandro Coelho, convidado. Tchau, tchau! O Sandro Coelho! O Sandro Coelho! Tchau! Tchau, tchau.